Olá, seja bem-vindos ao programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia. Entre Nós é um programa da TV CFP, a TV Web da Psicologia, que busca ampliar a comunicação entre a classe e o conselho, entre o psicólogo e os clientes e de todos com a sociedade. O tema de hoje é sobre as condições de trabalho da categoria, mas para a gente falar sobre isso, precisamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do psicólogo e da psicóloga. O campo de atuação desse profissional é bem abrangente. A psicologia hoje vai além dos consultórios e está presente no setor de recursos humanos, na saúde pública, assistência social, entre outros. Mas como fica a relação oportunidades e condições de trabalho? Ione Monteiro, que trabalha em um consultório particular, chega a atender por até 14 horas seguidas. Ela revela que a jornada de um psicólogo clínico pode ser mais extensa ainda, quando é necessário realizar atendimentos não presenciais. De 12, 14 horas por dia. E muitas vezes é fim de semana, é atendimento de urgência. E eu tive uma proposta de vida de ser 24 horas, vamos dizer assim. Quem escolhe trabalhar em instituições públicas também enfrenta grandes desafios. Eu acho que um dos principais fatores que eu acho que angustia o profissional é ver a distância que há ainda entre o direito instituído e aquele direito de fato ali exercido. Principalmente na função aí do Estado, como mantenedor, como garantidor primeiro aí desses direitos. Redução da jornada de trabalho também é o desejo de profissionais que trabalham no setor de RH de grandes empresas, como conta a psicóloga Ana Silvia. A jornada de trabalho é corrida, é uma rotina bastante dinâmica, são intervenções bastante pontuais, que são colocações ao longo do dia na rotina dos profissionais, dos líderes, dos próprios colaboradores. Muitos dos formandos acabam não se encontrando no mercado de trabalho e às vezes sentem que a profissão não oferece estabilidade. Como era autônomo, terminava um trabalho, eu sempre ficava naquela ansiedade, né? Era quase uma angústia, assim, quando vai ser o próximo? E eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Aí eu comecei a estudar e aí passei no concurso. Aí eu deixei a psicologia e fui, entrei para o Tribunal de Justiça. E quem vai falar conosco sobre a carreira e as condições de trabalho do psicólogo é o conselheiro vice-presidente do CFP, Rogério de Oliveira Silva. Obrigado pela sua participação aqui conosco, Rogério. Eu que agradeço, Denise. Bom, Rogério, a psicologia é uma profissão que existe há 52 anos no Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou na psicologia. Como é que você avalia hoje a profissão? A psicologia foi regulamentada em 1962. Logicamente que a sociedade brasileira mudou muito de 1962 para hoje. E a psicologia tem acompanhado todo esse desenvolvimento da sociedade brasileira, os avanços sociais, as demandas apresentadas por essa sociedade. E como é que você acha que a categoria tem visto essa evolução? Como que tem sido isso no passo a passo, no dia a dia? A categoria, ela tem acompanhado essas mudanças e essas demandas sociais. O compromisso dela com essas demandas tem sido cada vez mais alto, cada vez mais implicada com as necessidades apresentadas pelos sujeitos. O que nós temos de entender é quais são as condições para que estes profissionais que estão na ponta, atuando e comprometidos com as demandas dessa sociedade, quais são as condições que eles encontram para desenvolver o seu trabalho. A nossa TV foi para a rua, ouviu o que a população acha, o que ela sabe da importância do papel do psicólogo e da psicóloga na vida deles. Bom, os psicólogos, eles têm cada vez mais essa demanda de orientar as pessoas para elas mesmas, para se voltarem para isso que a gente conhece como eu, o Daimon, que está dentro da gente. Então, eu acho importante elas não deixarem, os psicólogos não deixarem as pessoas se perderem de si mesmas e facilitarem, no melhor sentido da palavra, esse encontro de mim comigo mesmo. Com a sociedade em que a gente não tem mais tempo para nada, nós temos que nos entender melhor para poder conviver com os demais. E esse é o entendimento que eu faço do psicólogo. A psicologia é muito importante para que faça a cabeça dessas pessoas pensar melhor e trabalhar melhor. A principal função de um psicólogo é justamente ajudar essa pessoa a tratar de seus problemas e enfrentá-los, se não fugir, porque ao fugir desses problemas, isso vai refletir lá na frente na vida dele. E continuando o nosso bate-papo com o vice-presidente do CFP, Rogério Oliveira, vamos falar sobre as condições do trabalho do psicólogo e psicóloga brasileiros. Qual a maior reivindicação da classe hoje, Rogério, neste momento, sobre esse assunto? Nós temos algumas questões que estão em pauta hoje, pautadas pela categoria, em relação às suas condições de trabalho. Por exemplo, a questão da jornada de trabalho. Outra questão crucial são os salários. Os salários dos psicólogos, em sua maioria psicólogas, ainda são salários muito baixos, especificamente no que diz respeito à faixa de exercício profissional, à faixa de presença da maioria dos psicólogos e das psicólogas na sociedade brasileira. Os conselhos de psicologia, nos últimos 18 anos, especificamente até esse último processo que resultou na nossa eleição em 2013, e que nós encontramos o Conselho Federal e entramos na gestão a partir do início agora de 2014, nunca se colocaram a serviço de discutir, de protagonizar um projeto que procurasse entender a fundo as condições de trabalho e promover ações que buscassem a melhoria dessas condições de trabalho. Essa é uma crítica que todos nós fazemos e que a categoria reconhece. E como que os conselhos poderiam, para hoje, estar trabalhando esse processo? O que vai mudar agora? Qual é a orientação? Qual o papel deles? O que isso pode mudar? O nosso projeto político, ele inclui a preocupação de avaliarmos, de entendermos e de protagonizarmos um projeto que leve em consideração que o exercício profissional, ele deve ser visto do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da centralidade do trabalho neste exercício profissional. Sem considerar, logicamente, que a categoria, ela tem um compromisso com os direitos humanos, ela tem um compromisso com a promoção do direito dos sujeitos, ou seja, dos usuários dos seus serviços, mas que para que ela realmente consiga exercer o seu trabalho e consiga colaborar para que estes sujeitos encontrem melhoria na sua vida, nas suas condições de vida, é importante também que essa categoria encontre condições adequadas para esse exercício profissional. O Conselho Federal de Psicologia está organizando o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia. E este Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia se propõe a dialogar com os 250 mil psicólogos deste país, em sua maioria psicólogas. Ou seja, nós queremos que esta categoria, ela participe ativamente da formulação e da execução do projeto do Conselho Federal de Psicologia. Agora, os conselhos de psicologia também, eles podem exercer um papel de parceria com esse mundo sindical para que possam organizar e promover ações políticas voltadas para a melhoria das condições de trabalho. E isso fortalece a categoria também. Justamente, o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais de psicologia hoje são as entidades, a priori, que detêm as melhores condições para executar um projeto político. Bom, como a meta do Conselho Federal é estar cada vez mais próximo da categoria, vamos agora com a participação do psicólogo clínico Anselmo Duarte. O Conselho Federal do Sistema Conselho de Psicologia, as regionais, protagonizaram a partir da Constituição Federal de 88, um importante papel na valorização da profissão do psicólogo, no sentido de alavancar a pesquisa científica na área da psicologia e também na interlocução com os movimentos sociais e com o poder público. Entretanto, a valorização, vamos dizer assim, da profissão, ela não pode estar descolada de forma nenhuma da materialidade do trabalho humano, especialmente da valorização do trabalho do psicólogo. Então, eu queria saber como que hoje a gestão do Conselho Federal pensa em traduzir essa pauta, a pauta da centralidade do trabalho, da valorização do trabalho do psicólogo, no sentido de fazer com que o sistema coloque em discussão essa pauta junto ao movimento sindical, a federação dos psicólogos, que traduz, então, essa pauta importante num trabalho conjunto. Também quero perguntar de como que o Conselho Federal pode fazer essa discussão dessa pauta junto à sociedade, de tal forma que as chamadas ciências humanas e ciências sociais não sejam profissões, trabalhos precarizados, e possa fazer um contraponto, né, através da valorização da economia, da política, da economia política do trabalho, fazendo enfrentamento da política, da economia política do capital. Pois bem, colega Anselmo, a sua pergunta é de suma importância para o nosso projeto político. É isso mesmo. Nos últimos anos, os conselhos de psicologia avançaram muito em relação à pauta do seu compromisso com os direitos humanos, com o seu compromisso social, com as demandas da sociedade brasileira. No entanto, nós, do 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia, entendemos que é necessário darmos uma guinada e colocarmos exercício profissional do ponto de vista do trabalho. Porque quem leva adiante o projeto político de estar compromissado especificamente com a promoção de direitos e o alinhamento incondicional com essa pauta dos direitos humanos são aqueles que estão na ponta exercendo a sua atividade. São aquelas pessoas que estão no dia a dia protagonizando a promoção desses direitos. E para que nós tenhamos a promoção dos direitos dos usuários, dos sujeitos para os quais nós contribuímos e prestamos o serviço, é de fundamental importância que estes profissionais tenham um conjunto de garantias e as melhores condições de trabalho possíveis. Neste sentido, nós estamos criando um projeto chamado Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia. Este Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia vai ser uma ferramenta dinâmica de diálogo constante com este profissional, assim como você, que está na ponta, que está no dia a dia exercendo a sua atividade. E nós pretendemos conhecer a realidade deste trabalho, auxiliar na produção e na disponibilidade de referências técnicas, assim como para a prevenção de possíveis deslizes éticos, de possíveis assédios morais, assédios nas relações de trabalho, que possam fazer com que o psicólogo se desvirtue daquilo que nós objetivamente esperamos dele. Isso nós chamamos do conjunto das relações e condições de trabalho e que nós faremos em parceria com todas as entidades da psicologia, com os conselhos regionais, com as sociedades e associações científicas, mas, acima de tudo, com o mundo sindical. Bom, Rogério, como o Anselmo citou o movimento sindical, nós gostaríamos de falar agora e vamos ouvir também o que tem a dizer os representantes do movimento sindical dos psicólogos. A Federação Nacional dos Psicólogos, que congrega os sindicatos do país todo, ela tem a sua função na defesa dos trabalhadores psicólogos. E esse universo dos trabalhadores psicólogos, muitas vezes, fica difuso para aqueles psicólogos recém-formados, que ainda estão buscando a sua colocação no mercado de trabalho, entenderem e se colocarem como trabalhadores. Eu acho que essa é uma questão principista. Enquanto a gente alimentar uma cultura de profissional liberal, a gente não consegue uma unidade da categoria e não consegue fazer os enfrentamentos necessários para alcançar, de fato, um reconhecimento da profissão e uma melhor colocação nesse, então, mercado de trabalho. O projeto político do Conselho Federal de Psicologia é um projeto que, para ele realmente obter sucesso, é de fundamental importância a parceria com todas as entidades da psicologia. E, especificamente, em relação às condições de trabalho dos psicólogos, é impossível e improvável que o Conselho Federal de Psicologia consiga levar esse projeto adiante sem a parceria do movimento sindical dos psicólogos. Nesse sentido, nós contamos com todo o movimento sindical, contamos com a parceria da Federação Nacional dos Psicólogos e de todos os sindicatos dos psicólogos de todo o Brasil. Rogério, agradecemos a sua presença no Entre Nós de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. E termina por aqui o programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia, que falou sobre as condições de trabalho dos psicólogos e psicólogas do Brasil. Não se esqueça que este espaço é seu também. Envie sugestões de temas, dicas e eventos do setor em sua região pelo e-mail programaentrenos.org.br Volte sempre aqui na nossa TV CFP e convide os colegas, amigos, clientes para conhecerem e compartilharem o nosso novo meio de comunicar. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você. E é federal. Legenda Adriana Zanotto